Qual foi o resultado da parceria feita entre a TIM e a Prefeitura do Rio de Janeiro para o uso do Big Data? Foi excelente, o resultado foi o melhor possível, porque a grande dificuldade que a gente tinha no passado é nós falávamos muito do Big Data, só que não conseguíamos demonstrar, né? E essa parceria do Rio foi importante para isso. Nós conseguimos não só mostrar que é possível ser feito, foi uma prova de conceito muito importante para a gente, mas a satisfação da Prefeitura do Rio com esse projeto também foi enorme, né? Então, através de olhar a massa de movimento das pessoas durante os Jogos Olímpicos, eles puderam tomar várias ações, medidas relacionadas a transporte, a segurança, a limpeza. Então, assim, o resultado eu acho que foi o melhor possível. Do ponto de vista da tecnologia, como é dar suporte a esse projeto de Big Data? Bem, a lógica de infraestrutura que nós temos é uma infraestrutura que já trabalha com o Big Data no core. Ou seja, toda a arquitetura digital que nós temos tem como core o Big Data. E nesse caso, esse foi um exemplo onde o pedido que chegou da Prefeitura do Rio foi a entrega off the shelf, porque já estava listo tudo o que se tinha que entregar. Então, trabalhamos bem perto com o Minoru, mas temos possibilidade, com a arquitetura que temos, de entregar vários dados para fora, para aumentar o nível de serviço para terceiro. Como é que a TIM está lidando com a falta de profissionais especializados para análise de dados? Nós temos um TIM que, esse projeto começou na TIM mais de três anos atrás. A arquitetura é uma arquitetura muito líder do mercado, mas muito matura para a TIM. E nós temos profissionais internos que já tem esse tipo de conhecimento e são acostumados a trabalhar sobre o mundo Big Data. Vocês formaram um time de cientistas de dados? Claro, claro. Isso nós trabalhamos junto, também no time americano, para formar internamente um time de cientistas. Passada a prova de conceito, como é que a TIM vai ganhar dinheiro com o Big Data? Esse é o grande desejo, investimos bastante. Acho que hoje o Big Data está aprovado, ele é robusto. Mais do que isso, ele é ágil. Acho que esse caso da Prefeitura do Rio também mostrou a agilidade que a gente conseguiu no tempo de resposta. Só complementando a resposta dos ISA, também temos hoje profissionais bastante capacitados. E não adianta ter só cientistas de dados. Precisam ter do lado de negócios também as pessoas que fazem as perguntas corretas para orientar os cientistas de dados o trabalho deles. Nós já, graças a esse projeto, isso despertou a atenção de muitas empresas que viram na possibilidade de usar os dados de uma operadora de telecomunicações em como monetizar do lado deles. Então, hoje a gente já tem trabalhado em algumas outras provas de conceito, infelizmente ainda não vieram comerciais, mas provas de conceito de muitos casos que eu poderia falar que são B2B2C. Muitas empresas que estão interessadas em, junto com a TIM, utilizar as informações de forma cruzada para trazer uma solução nova do mercado. Isso tudo está em construção, infelizmente ainda não é comercial, mas eu imagino que nos próximos meses a gente já deva ter algo para divulgar. Não vai ser nada explosivo, vão ser muitos casos pontuais, mas acho que é natural em qualquer começo de uma nova onda tecnológica. Muitos dias àpole não estão. Muitos dias depois. Muitos dias depois.